É já neste sábado, dia 21 de outubro, que decorre a conferência sobre direito da família em Portugal, na Casa das Beiras, em Toronto. Hoje recebemos aqui no nosso estúdio Leila Couto, advogada da lei portuguesa, que nos vai falar sobre este evento. Seja bem-vinda, Leila, ao nosso estúdio. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos o convite e muito obrigada por convidados a estar aqui e dar a oportunidade de dar a conhecer as conferências que vamos realizar. Muito bem, Leila. Eu, se calhar, vou começar a perguntar-te qual é o interesse que a nossa comunidade tem em saber sobre a lei portuguesa. Sobre a lei portuguesa, a nossa comunidade, apesar de viver aqui no Canadá, tem muitos problemas e tem muitos outros assuntos em Portugal. Ou seja, apesar de estarem cá a viver, muitas vezes têm família, ou mesmo as próprias pessoas que estão cá têm propriedades em Portugal, têm família. Então, são vários os assuntos que a nossa comunidade tem sempre para resolver em Portugal e daí o interesse sobre a lei portuguesa. E este assunto em específico, direito da família em Portugal, falar sobre heranças, partilhas e divórcios, é um assunto muito procurado? É um assunto muito procurado, um dos assuntos mais procurados na nossa comunidade. As heranças, por exemplo, o meu pai faleceu e agora o que é que eu faço? Os passos que tenho de dar, porque a nossa lei portuguesa é completamente distinta da lei canadiana. Os passos são completamente diferentes e as pessoas têm muitas questões sobre isso, porque, por exemplo, na lei canadiana, a pessoa pode achar tudo, por exemplo, ao cônjuge. Na lei portuguesa não funciona assim, os filhos também são herdeiros e, portanto, há muitas questões completamente diferentes, há cotas disponíveis, cotas indisponíveis e é isso mesmo que a nossa conferência vai falar. Sobre isso, os custos que acarreta, os vários passos que temos que dar, as partilhas quando são feitas judicialmente ou se são feitas por acordo. Ou seja, é uma conferência bastante prática, porque podemos falar, claro, a nível teórico do que se passa, mas também da perspectiva prática, os custos, os passos que têm que se dar, os prazos e todas as questões que as pessoas têm para colocar. Muito bem, então as pessoas podem esperar uma conferência interativa, vão poder fazer questões durante a conferência? Podem, podem falar sobre, podem fazer qualquer questões, mesmo que imaginemos não queiram fazer nenhuma questão à frente do público, nós vamos fazer um coffee break, um pequeno intervalo entre a parte das heranças e depois a parte dos divórcios, porque também vamos tratar da parte dos divórcios. E vamos fazer um pequeno coffee break e quem não tiver à vontade para colocar, pode colocar uma questão dentro desse intervalo, ou mesmo no fim, também estamos abertos e estaremos lá presentes para poder responder. Muito bem, Leila, e a Leila é advogada da lei portuguesa, que outros oradores é que vamos ter presentes neste evento? Nós vamos ter também mais uma oradora também advogada da lei portuguesa, a doutora Sónia Falcón da Fonseca, e vamos também ter a doutora Elizabeth Johansen, que é justora e financeira, e também vai falar da parte dos impostos e daquelas questões mais práticas, dos custos, e vamos ter as outras oradoras. O evento vai ser na Casa das Beiras, e a minha pergunta é, tem que se fazer algum tipo de marcação, algum custo para quem quer ir ver? Não, não tem qualquer custo, é aberto ao público, qualquer pessoa pode estar presente, não tem que marcar, é só aparecer mesmo, é completamente aberto ao público. Muito bem, e eu sei que esta conferência não é única, é uma série de conferências que vão ver sobre estes temas mais procurados pela comunidade, e que no dia 29 de outubro vamos ter outra conferência, que será na Casa do Alentejo, quer-nos falar um bocadinho sobre esta? Sim, claro, sobre a Casa do Alentejo, vai ser no dia 29 de outubro, vai ser mais sobre a parte do direito imobiliário, ou seja, comprar e vender uma casa em Portugal, tanto na perspectiva do comprador como na perspectiva do vendedor, quais são os documentos que nós precisamos, a casa, o que é que precisa ter, as licenças, os custos, os impostos, aqui além de sobre a parte de comprar e vender e tudo que acarreta esses contratos, vamos também falar um bocadinho sobre a CETA, que é o novo acordo do livre comércio entre a União Europeia e o Canadá, e alguns aspectos gerais, também vamos debruçar-nos sobre esse assunto. Aqui, além de nós, de nós as três que referi ao bocadinho, vai também ter mais um orador, que é um especialista no direito do património, tanto a nível fiscal como a nível das avaliações, que é o doutor José Josué Galante Tato. Muito bem, portanto, são duas conferências que estão marcadas para falar do direito de Portugal. Vocês estão abertos a abrir mais conferências no caso de haverem mais questões? Exato, exatamente. Isto foi uma iniciativa da nossa empresa, da Luzo Service and Consulting, e do escritório de advogados, a Sónia Falcão da Fonseca, em Portugal, e nós vamos fazer, no fundo, sempre que a gente achar que há certas questões que têm que ser mais elucidadas e que sejam mais pertinentes para a nossa comunidade, continuaremos a esclarecer e fazer mais conferências, com certeza. Muito bem, e Leila, só para terminar, eu queria lhe perguntar, há realmente um interesse muito grande que vocês tenham que dar vazão a tantos pedidos para fazer uma conferência? Sim, há de facto a nossa comunidade aqui no Canadá, como também por todo o mundo, nós temos comunidades de portugueses, apesar de sermos um país pequenino, nós estamos espalhados por todo o mundo, e somente aqui no Canadá temos uma grande comunidade que ainda está muito ligada a Portugal, ou seja, continua a ter sempre ou propriedades, ou família, estão sempre ligados de alguma forma a Portugal, e daí têm muito interesse em saber estas questões, e procuram-nos muito para estas questões. Muito bem, portanto, já sabem, em casa, no dia 21 de outubro, será na Casa das Beiras, esta conferência sobre direito da família em Portugal, heranças, partilhas e divórcios, e depois, no dia 29 de outubro, comprar, vender ou herdar casa na casa do Alentejo. Nós já voltamos, já a seguir. Obrigada. Obrigada. Obrigada.